Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim aqui te ajudar a você se concentrar. Tem pessoas que têm muita dificuldade em se concentrar para ler um livro, se concentrar para fazer uma prova, se concentrar, enfim, para tudo que você quiser. Eu sou a psicóloga coach Vanessa Carmos, sou criadora do curso Como Perder o Medo de Dirigir. Vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link do curso para você acessar, você ver todo o conteúdo que eu tenho ali para te passar, para você superar o Medo de Dirigir, porque eu tenho certeza que você é capaz. Além disso, deixo três bônus de brinde e mais o grupo do WhatsApp que você vai fazer parte. Então, gente, vamos lá ver o que eu posso te ajudar para você se concentrar. E você se concentrando, você vai ter muito mais condições de atingir o seu objetivo. Então, vem comigo que eu vou te ajudar a você aí, nesse momento, a começar a praticar essa técnica. Não é ruim você querer fazer uma coisa e você não conseguir fazer com os seus pensamentos. Pare um pouquinho e te dê a oportunidade de você se concentrar naquilo que você quer. Então, pessoal, tem muita gente que me procura com muita dificuldade de concentração, muita dificuldade para ficar no aqui e no agora, para focar naquilo que quer. Às vezes, até para ler um livro tem essa dificuldade. Então, eu resolvi aqui trazer para você uma técnica que eu pratico e funciona. E como ela funciona, eu também passo para as pessoas que me procuram. Então, o resultado, ele é muito benéfico. Então, eu quero compartilhar aqui com você essa técnica. Bom, para que a gente possa fazer essa técnica, que é uma técnica meditativa, você pode desprender aí de cinco minutos por dia. Bom, como é que é feita essa técnica? Primeiro, você vai fazer ela sentada, porque você não vai dormir. O objetivo não é esse, porque senão não é meditação. Não é se concentrar no aqui e no agora. Porque meditação é isso, é você estar 100% com a sua atenção plena no aqui e no agora. Então, como é que nós vamos fazer? Eu espero que você sente, não fique deitado. Então, sente-se de forma confortável. Eu estou aqui sentada na minha cadeira alta, né? Você pode escolher a cadeira que você quiser. A minha não tem encosto, mas você pode escolher uma com encosto. Você descruze pernas, braços, tá? Pode colocar suas mãos sobre as suas coxas. E deixe os teus ombros relaxados, ok? Então, vamos lá. Feche os seus olhos, eu vou fechar os meus olhos e nós vamos começar a prática. Inspire profundamente pelo nariz. Solte. Mais uma vez. Solte. Mais uma vez. Inspire. Solte. Agora você vai levar toda a tua atenção para os teus pés. Relaxe os teus pés. Leve toda a tua atenção para as tuas pernas. Leve a tua atenção para os quadris. Agora leve a tua atenção para a tua barriga. Observe o movimento que a tua barriga está fazendo. Agora leve toda a tua atenção para o teu tórax. Os teus ombros. Leve a tua atenção para os teus braços, para as tuas mãos. Leve a tua atenção para o teu pescoço. Relaxe o teu rosto. E observe os sons que você está conseguindo captar próximo de você. Capte aqueles sons mais afastados de você. Tente definir que sons são esses. Deixe a tua atenção plena, focada justamente nesses sons. Se são pessoas falando, se são veículos passando lá na rua, se são animais. Procure focar a tua mente nesses sons. Pensamentos automáticos aparecem na tua mente. Agradeça. E retorne a focar nos sons que você está percebendo lá na rua ou na tua casa. Agora você vai se concentrar na sua respiração. Solte o ar quente que vem lá de dentro dos teus pulmões. Mais uma vez, se concentrando na sua respiração. Ouvindo os sons externos. E agora você vai começar a movimentar as tuas mãos suavemente. Inspire profundamente. Pode esticar os seus braços, se você sentir vontade. Inspire profundamente. Solte. E vá abrindo os seus olhos aos poucos. No aqui, no agora. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu gostaria que você colocasse aqui embaixo, na descrição do vídeo, o que você percebeu em você com essa prática. Vamos fazer ela todos os dias, cinco minutinhos. Vocês repararam aqui? Você se dá conta do teu corpo. Você se dá conta dos sons que estão acontecendo na tua volta. Provavelmente você percebeu sons que normalmente você não perceberia, né? Se você não tivesse com a tua atenção focada. Você se deu conta da tua respiração. Então, faça essa prática durante cinco minutos. Pode ser cinco, dez, ou quanto você quiser. Mas o ideal, inicialmente, é você fazer cinco minutos. Você pode fazer até no local de trabalho, no momento em que você está precisando dar um tempo para a mente. Ou no momento em que você vai ler um livro, e você está com os pensamentos automáticos aí, vindo com muita carga, e você não consegue se concentrar. Com o tempo, essa prática vai te ajudar a você ter muito mais concentração. e menos o teu pensamento vai ficar divagando, tá? Então, treine isso aí. Eu tenho certeza que você vai, sim, começar a ter mais concentração para fazer aquilo que você quer. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas, porque a gente tem que ajudar as outras pessoas também, né, gente? E eu espero, sim, te ver num próximo vídeo. Tchau.